Jane! 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 Onde é que estás? Jane! Oh, Jane! Oh, graças a Deus! Mas o que é que aconteceu aqui? Estás bem. Procuramos-te por todo lado. Meu Deus! Papá, eu ia andar. E depois, um bebé, um macaco-bebé, desenhei-o. De repente, o bicho começa a chorar. E então eu virando, e ali estava uma frota deles! Uma armada de macacos em cima de uma árvore! Gritavam para mim! Uh! 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 Ah! Eu estava aterrorizada, mas logo a seguir, estava a paliçar nas lianas, lá em cima! A voar! A voar! Eu estava a voar! E depois, cercaram-me! E papá, levaram uma bota! E fui salva! Fui salva por um selvagem voador com uma tanga! Meu Deus, uma tanga! O que é que ela está a falar? Não faço a mínima ideia! Ela era do visto da mãe! Ela também inventava histórias, não com homens de tanga, é claro, mas... Ai, esqueci-me dos gorilas! Onde eles... Você viu os gorilas? Onde, Jane? Onde? E depois deixou... Quem é que se deixou? Tarzan! Tarzan? O Homem Gorila! Tchau! Tchau!